Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. O motivo dessa aula é para falar para vocês que eu vou estar lançando um curso sobre animação de personagens com Blender. Tá, você deve se perguntar, mas Sérgio, você é especialista em Blender? Não, eu sou praticamente um entusiasta em Blender. Quem acompanha o meu canal sabe que o meu foco é mais a área de programação, ok? Mas, como eu sou professor, eu também leciono outras disciplinas. E eu costumo muito gravar aulas para eu mesmo estudar, para depois replicar isso com meus alunos. Então, qual foi a minha ideia? Para eu estudar Blender, eu tenho gravado os vídeo-aulas para mim mesmo. E eu pensei, por que não publicar essas vídeo-aulas? Vocês vão perceber que essas vídeo-aulas não são muito profissionais. Elas não têm uma introdução, a parte de edição está amadora, às vezes o áudio pode apresentar algum enchiado, mas acho que dá para assistir elas tranquilamente e aprender um pouco sobre essa ferramenta, ok? O foco do curso não é para dar uma introdução à Blender. A pessoa tem que saber mexer um pouco para assistir essas aulas, porque alguns conceitos não são explicados nesse curso. E o legal também é que com isso eu vou dar uma movimentada no canal, porque já fazia tempo que eu não publicava nada. Então, espero que vocês gostem desse conjunto de aulas. Vou tentar publicar umas duas por semana, ok? Caso vocês forem tendo alguma dúvida, alguma sugestão, basta deixando nos comentários, que eu vou, como eu disse, eu não sou um expert em Blender, é um hobby o estudo de Blender, mas eu vou tentar fazer o possível para tentar resolver as dúvidas de vocês. Beleza, então, pessoal, é isso. Novamente, bem-vindos aí a esse novo curso que eu vou estar postando no canal. Abraços, até a próxima aula. Até mais.